Se você costuma entrar na internet com frequência, é bem provável que você saiba que quando usamos as palavras 3D e anime na mesma frase, sempre dá treta, pois o histórico desse estilo de animação feito no Japão não é lá dos melhores, tanto que alguns casos ficaram bem icônicos na internet devido ao seu alto nível de... baixa qualidade. Uau, que efeito incrível, será que eu também sei fazer isso? Então vem comigo, pois hoje vamos relembrar os piores 3D dos animes, mas primeiro já vai deixando o seu like pra fortalecer porque ele é bem importante, também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico e seguinte, Kengan Ashura. Vamos começar esse vídeo com um anime de macho meu irmão, macho sigma nessa porra. Se você curte anime de enredo simples, mas com muita porradaria da boa e homens extremamente musculosos, eu recomendo muito que vocês assistam Kengan Ashura, pois ele é bem competente nesses quesitos. Sem falar que é um crime você assistir esse anime legendado. Na moral, se tu assiste Kengan Ashura em japonês, tu tem que levar muito chifre da tua mulher pra tu aprender a virar gente. Foi morto pelas minhas mãozinhas. Ai gente, será que eu exagerei nisso? Que ódio que dá, né? Mas eu sei, eu mereço. Vem, vem descontar em mim. Ai que dia nisso, mas... Hoje nós não estamos aqui para falarmos de qualidade, e sim de defeito. E o maior defeito que Kengan Ashura tem no seu anime é a animação que meu Deus do céu, que coisa desgraçada. Esse é o típico CGI de baixo forçamento. No momento de porradaria, de briga, ele até que funciona. Tipo, poderia ser bem melhor, mas são nos momentos mais calmos do anime que o CGI mostra sua absurda... Falta de qualidade. Os modelos dos personagens são bem esquisitos. Como esse anime também mistura momentos 2D com 3D, o CGI meio que tenta emular o traço 2D nos personagens em 3D. Assim como Dragon Ball Super Super Hero faz, por exemplo. Só que como os caras não tinham muita grana para fazerem o CGI maneiro, acabou saindo essa desgraça aí, ó. A galera parece mais aqueles bonecos bombados pirata do Max Steel que a gente comprava na feirinha, tá ligado? E é claro que isso piora quando a gente fala da cabeça dos personagens, que é uma coisa tenebrosa. E as expressões faciais. Você se acha mais forte do que eu. Então para de se mostrar e vem pra mão, seu fracote. Olha o toque tá rindo, que coisa absurda, cara. Não, pelo amor de Deus! A cara de todo mundo parece que tá bugada. Dá pra fazer uns 500 memes só com as caretas que o Lihito faz. Olha a cara dele, mano. Eu vou te esfaquear e dançar no seu sangue. A expressão do boneco tá tão forçada e artificial que parece que ele tá todo cagado e tá tentando disfarçar. Ah, Kengan Ashura é um anime muito bom, mas infelizmente eu não posso dizer a mesma coisa sobre a animação dele. No quesito animação 3D, o Dragon Ball Super melhorou bastante a partir de 2018 com o lançamento de Dragon Ball Super Broly. Que não só trouxe a animação mais bonita que a franquia já teve em toda sua história, como o 3D do filme também é incrivelmente bom. É claro que você consegue notar quando os personagens passam de 2D pra 3D, mas o modelo dos personagens ficaram muito bons. Eles parecem personagens em 2D. E essa técnica foi ainda mais aprimorada em Dragon Ball Super Super Hero, que é um filme inteiro feito em CGI. E meu amigo, o CGI desse filme é sacanagem de tão bonito, tá louco? Porém, nem sempre tudo foi um mundo de algodão doce. Principalmente nos primeiros filmes do Super. O A Batalha dos Deuses e o Renascimento de Frieza. Que... Mano, o 3D não era muito bom não. Quando o assunto é 2D, os filmes realmente brilham. Mas quando eles mudam pra CGI... Cara... É uma parada bem triste, velho. Eu não vou mentir. Na Batalha dos Deuses, eles usam os 90% do CGI do filme em cenário de luta e destruição. Enquanto que no Renascimento de Frieza, a Toei acabou se empolgando um pouco. Pois do nada tu tá vendo o Goku e o Frieza lutando de boas. Quando de repente eles se transformam em bonecos de Playstation 3 na sua cara. Uou, nice graphic. E os modelos são feios e inconsistentes para um caramba. Uma hora o Goku tá com o braço super bombado e musculoso. E depois ele fica com o braço de uma pessoa raquítica. Do nada. Lembra até mesmo o braço do Piccolo quando o céu chupou ele. Não, não. Não chupila. Não me chupa. E isso que eu tô falando só do Goku, tá? O 3D do Frieza então, mano. Além de liso, tipo, ele tem bem menos detalhes que a versão 2D dele. As expressões faciais são bem esquisitas, pois como o CGI é usado somente quando eles estão lutando, o Goku e o Frieza tão sempre fazendo aquelas caras de... Ah, você é meu! Toma isso! Ha! Na versão 2D as expressões ficam bem bonitas. Mas no 3D temos pérolas como essa. É isso aí. Ainda bem que a Toei evoluiu muito com o uso de 3D. Attack on Titan Shingeki no Kyojin sempre foi conhecido por ter uma animação insanamente linda. Quem não lembra, por exemplo, daquela sequência absurda do Levi fugindo da tropa do Kenny? Mano, olha isso! Isso é arte! Porém, quando o assunto é 3D, Shingeki nunca teve uma fama muito boa. Principalmente a partir da segunda temporada, que foi quando eles começaram a usar o 3D com um pouco mais de frequência. Que pra variar ele era uma merda. Olha esse Titã Colossal, mano! Ele já é lento por natureza e com esse 3D parece que ele se move a, sei lá, 10 segundos por hora. Só que a treta estourou de verdade a partir da quarta temporada, pois Attack on Titan teve seu estúdio de animação trocado. A primeira, segunda e terceira temporada foram animadas pelo It Studio, enquanto que a quarta e última temporada foi realizada no Estúdio Mapa. Que diferente do Estúdio It, que só usava CGI no Titã Colossal. E mesmo assim, nem era sempre que eles usavam. O Estúdio Mapa tratou de usar o CGI não só no Titã Colossal, mas simplesmente em todos os Titãs originais. Você tá acostumado com o Titã de ataque em 2D, bonitão, imponente e tals? Então toma esse boneco de Playstation 2 aí, ó. Ele é todo seu! Alguns Titãs até ganharam modelos bonitos, como o Blindado, a Fêmea e o Galliard. Pra falar a verdade, o Galliard é disparado o Titã que tem o CGI mais bonito aqui. Agora o Titã Carroça, o Titã de ataque, o Bestial. Mano, o que fizeram com o Macaco nessa temporada foi um puta de um absurdo. Como foi que a gente saiu disso? Macaco bonito, pelucedoso, brilhante, cara de mal, super expressivo. Pra esse mod de GTA San Andreas aqui. Cadê você? Onde é que você se meteu, Levi? Galinha, eu vou causar! A expressão facial é algo que não existe aqui. Os bonecos ficam todos com aquela cara dura, fixa de... Ah, eu tô brabo! E mexendo a boca a 10 frames por segundo. As lutas são uma coisa maravilhosa. Acho que se eu colocar duas tartarugas saindo na porrada, a luta consegue ser mais rápida e dinâmica do que a luta do Eren contra a Gabi Xavier. É porque a Gabi Xavier é a dubladora oficial do Martelo de Guerra aqui no Brasil, caso vocês não saibam. Na segunda parte da quarta temporada, o Estúdio Mapa até soube dosar melhor o uso de CGI. Muitas vezes mesclando ele com animação 2D. Pra falar a verdade, alguns Titãs foram feitos totalmente em 2D, como o Mandíbula do Falco e o Carroça. Sem falar que o 3D tá mil vezes melhor nessa parte. Tanto em movimentação, quanto os modelos que tão muito mais bonitos. Agora na primeira parte, jovem... Ai, ai, era muito tenso, mano. Eren Yeager, o usufador. E então, quais serão suas últimas palavras? Se é bugado, cara, se reseta. Fúria de Edimburgo, Nanatsu no Taizai. Vindo na onda de filmes 100% animados em 3D, temos o mais novo filme de Nanatsu no Taizai, que pra variar, tem uma animação ruim para um caramba. Nanatsu já não vem bem em animação 2D. Aí me vem os caras e me lançam um filme em 3D. Pois é, o que poderia dar errado? O filme todo cheira CGI barato. A animação é tão travada e lenta que muitas vezes você tem a impressão de que o filme tá lagando. Tipo, sei lá, mano, eu tenho a impressão de que os filmes da videobrinquedo são mais dinâmicos que essa droga aí. Os modelos são bem esquisitos. Pra variar, eles usam a técnica de emular o traço 2D em personagens em 3D. Só que é tudo tão simples e básico que fica muito esquisito. Os olhos da galera, por exemplo. Alguns personagens não parecem ter olhos aqui. Dependendo do ângulo da câmera e da distância do personagem, você até nota um certo relevo, uma sobrancelha, uma sombrinha. Mas quando a câmera dá foco na cara do personagem... Velho, a impressão que você tem é que o boneco não tem rosto e simplesmente colocaram um adesivo na cara dele. A sensação que dá é que em vez de você estar assistindo um filme dos Sete Pecados Capitais, você tá vendo uma cutscene de algum jogo ruim dos Cavaleiros do Zodíaco pra Playstation 3. É muito fraco. BESERC 2016 Mas é claro que eu não poderia deixar de falar desse meme ambulante chamado BESERC 2016. A verdade é que BESERC e 3D nunca foram uma combinação muito boa. Mas numa tentativa maluca de emular o traço do Kentaro Miura com o máximo de qualidade possível, a produção do anime teve a brilhante ideia de fazer a adaptação de BESERC totalmente em 3D. E o resultado foi esse aí. O que você está fazendo, Step Bro? Ninguém tem expressão facial nessa merda. Todo mundo tem cara de psicopata. Olha a cara do Guts, mano. Parece que ele foi numa balada, deu uma cheirada e agora ele tá alucinando vendo o Palmeiras ganhar o Mundial. As cenas de ação são ridículas. É só uma bateção de espada infinita com o personagem travado e a câmera tremendo horrores pra disfarçar o CGI mal feito que esse anime tem. Olha a qualidade desse cenário, cara. Acho que nem jogo de baixo orçamento do Play 2 consegue ter cenários tão pobres como esse. A movimentação, jovens. Olha a fluidez agora do movimento, mano. Olha a fluidez, a fluidez. Olha só, eu também sei fazer isso no Sony Vegas. A história dos bastidores da animação de BESERC de 2016 é tão polêmica que ela daria um vídeo inteiro aqui no canal fácil. Então é por isso que eu não vou entrar em mais detalhes, mas que é um fato que essa animação é um tutorial de como não fazer um anime em 3D. Isso ele é pra caramba, ele é muito ruim. Tchau, tchau, tchau.